Oi crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Bem, estou aqui mais essa semana para ajudar vocês nas atividades dessa semana. Última semana de aula, vamos estar gravando essas aulas para que vocês possam fazer as atividades dessa semana. Já estamos sabendo que vocês vão entrar de férias, essas férias antecipadas, né? Que todos nós vamos entrar. Então, eu quero desde já que vocês tenham umas boas férias e que Deus abençoe. E essa semana vai ser a última semana de aula, né? Que nós vamos estar ajudando vocês um pouquinho, eu e a professora Tereza. E hoje, eu estou aqui para ajudar vocês na atividade da página 45 no livro didático de vocês. Essa página aqui no livro de vocês, em que o Samuel se encontra com a avó dele. E aí, nessa página, está escrito lá, lugares e histórias. A avó do Samuel está com ele no quarto dele contando histórias. Só que o Samuel, ele ganhou, nessa página, está dizendo que ele ganhou uma coxa de retalhos. O que é essa coxa de retalhos? São, é como se fosse um lençol, uma manta que a avó dele costurou com vários desenhos de lugares que ele já foi. Então, ele, toda vez que ele olha para essa coxa de retalhos, ele lembra dos lugares que ele já foi. Então, é para ele sempre lembrar daquilo que ele já viveu com a família dele. E essa atividade é para vocês fazerem família. O que é essa atividade? Para vocês lembrarem de momentos que vocês já viveram com a família de vocês. Ou com o vovô e com a vovó. Se vocês já foram para algum lugar com o vovô e com a vovó. Se vocês têm alguma lembrança desse lugar, alguma foto, algum brinquedo, alguma lembrancinha que, quando vocês olham na casa de vocês, aí vocês lembram, ai, ai, esse brinquedo eu ganhei quando eu viajei com meus pais. Eu ganhei quando eu fui passear com o vovô e com a vovó. E hoje, eu vim também apresentar um pouquinho de algumas coisas que eu tenho na minha casa e que me lembram de lugares que eu já viajei ou então que eu já passeei com o meu esposo. E hoje eu vou começar por coisas que eu ganhei, que eu não fui no lugar, mas eu ganhei porque lembraram de mim. Mas eu vou também mostrar algumas coisinhas que eu comprei na viagem que nós fizemos. Mas eu vou começar aqui pela xícara da escola. Essa xícara nós ganhamos na escola no dia da mulher. Todas as professoras ganharam essa xícara aqui e tem o nosso nome. Aqui está escrito o meu nome, Marcilene. Eu ganhei essa xícara e eu gosto muito dela porque ela sempre me lembra a escola. Todas as vezes que eu vou tomar um café ou qualquer coisa nessa xícara, eu lembro que foi um momento muito especial que a escola presenteou todas as mulheres no dia da mulher. Eu também quero mostrar pra vocês algumas lembrancinhas que tem na geladeira, imã de geladeira, de lugares que a gente viaja e a gente compra. Aqui eu vou mostrar pra vocês, olhem só. Aqui é a foto daquele navio, daquela biblioteca gigante que veio aqui na nossa cidade há um tempo atrás. O Logos Hope. Aquela biblioteca dentro de um navio. Então eu fui visitar com meu esposo e nós compramos uma lembrancinha lá desse navio, que é um imã de geladeira. E toda vez que a gente olha pra geladeira, a gente lembra desse navio que nós fomos visitar e foi muito legal essa biblioteca. A gente conseguiu comprar uns livros, bíblia e foi bem legal. Nós temos também algumas lembrancinhas de viagem que nós fomos em Porto de Galinhas. Essa aqui é de gramado, que nós não fomos, mas amigos nossos foram e trouxeram pra gente chocolate de gramado. Trouxeram essa lembrancinha de geladeira. Nós fomos em Recife e aqui tá uma lembrancinha de Recife também, que foi bem legal. O Rio foi amigos nossos que foram e trouxeram também pra gente uma lembrancinha do Rio de Janeiro. E a gente sempre lembra. Aqui foi de Natal. É um porta-foto aqui. É de colocar a foto. É uma televisãozinha, mas tá escrito Natal, Rio Grande do Norte, que nós fomos. E foi muito legal essa viagem. Aqui tá uma foto de Fortaleza, no Ceará, que nós fomos também, então a gente sempre lembra. E outras coisinhas que a gente tem em casa das pessoas que a gente ganha. E é muito bom lembrar dessas histórias. Esse aqui foi um dos últimos presentinhos que eu ganhei na escola. Esse aqui é um gel. É um álcool em gel, na verdade, que foi o Ivo, a mamãe do Ivo, que deu pras professoras Tereza e professora Marcilene. Então, esse álcool em gel é de andar na bolsa. Então, eu sempre uso ele. É muito legal. Então, eu sempre lembro que foi o Ivo que me deu. Então, sempre nós temos algumas coisas que a gente lembra de coisas que a gente já viveu. E essa atividade é esse o objetivo. Logo depois dessa atividade, vai atividade sobre vovô e vovó pra vocês estarem fazendo em família, ok? Espero que vocês gostem da atividade de terça-feira. Que Deus abençoe vocês. Um beijo!